Olá pessoal de Youtube, hoje vamos atualizar o Windows 8.2 para o Windows 10. Esse método funciona também no 7 como no 8 igualmente. Vamos lá então, já tenho aqui a minha ISO que não é para entrar. Vamos clicar aqui em setup. Vamos em setup. Claro que depois vai ter que fazer uns cortes uma vez, porque senão isso acaba um vídeo grande esse. Que só percebe que demora um bocado. Ok, aqui aceitamos. Supostamente deveríamos ler. Geralmente na agenda faz caso. Vamos aceitar. Estamos preparando a armazenar. Aqui avançamos. Aqui, se a gente marcasse a opção. Ou ainda se ficou completamente lento. Proparam isso tudo que está aqui. Vamos manter essa. Monter somente meios de arquivos pessoais. Faça. Alterar. Deve ser montado. Ok. Estarão além de nós. Estarão além de nós. Estarão no meio de nós. Estarão no meio de nós. Ok pessoal, gostei de volta, o Inus acabou de clavar tudo o sistema, vamos reiniciar agora. Só que isso namora pra caramba. Ok, chegamos aqui. Usar configurações expressas, continuar, verificando se há atualizações, aqui tornamos a guardar mais um bocado, uma instalação completamente diferente já do 8.1, do 7, que era aquela barra, aqui o baixo, aqui a procurante, agora é tudo assim, circular. Isso aqui está exatamente igual ao 8.1, estou nessa mesma. Bom, finalmente abri-nos aqui a tela, como eu disse no início do vídeo, os programas todos que tinham se mantiveram. Estes estão assim com este aspecto, os que estavam compactados. Basta a gente... Ok, e aqui está o nosso Indus 10 funcionante. Vamos aqui experimentá-lo. Aqui está. Pronto meus amigos, para os atores, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. A Fóssil. Ok, muito obrigado, até a próxima.